Quando eu me machuquei, eu queria que aquilo acabasse ali. Eu procurei acabar com a minha carreira ali. Eu sei que você é mania pra pegar a vaga e representar esse moleque lá em cima. Vai acontecer. Zé! Amor! Oi! E eu fui comprando forças e ver esse propósito. Não queria que fosse esse. A gente criou crise aqui. Vamo! Vem! Vem alto! Vai! Vamos! É isso, porra. Vem! 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 E aí Todo atleta te encheu os jeituais antes do treino, para mim é só me encontrar o foco, bloquear as distrações e me preparar para mais uma batalha. Bora! O que é da repetição? É uma oportunidade para superar as minhas limitações, para provar que a determinação pode superar até a dor mais absurda. Nove, passe. Dez, passe. Vamos lá! Vamos lá, por aí. Vamos lá, por aí. Mas falta. Não sei que sua mania vai pegar a vaga e representar esse moleque lá em cima Vai acontecer Sou o Rudeboi, Cris Figueiredo, vamos trazer aqui pra vocês Cris, mostra aí o seu tríceps aí Ave Maria É isso aí galera, muito obrigado aí pela oportunidade Passar essas dicas com o meu irmão Galrude Ó, dica de ouro, hein Eu graças a Deus eu tive muita fé, força de vontade, acreditei E hoje eu tô realmente vivendo o que eu sonhei, lógico A gente aumenta as metas, mas o sonho tá sempre em processo aí Foi Última Melhor de todas Melhor de todas Ninguém vai fazer melhor Bora Vamos Três, vai Mais Sozinho Vamos Vai Vai, vai, vai Vamos 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 Sua Vamos Muito bom Caralho, muito bom Porra Excelente Muito forte Porra Muito forte, mano Muito bom Ternar fraco vai não levar o fracasso Muito bom, muito cheio Trinhar o que eu não tenho Maluco Muito bom Caralho Você tá aqui, Bruno Vamos Você tá aqui Tudo vira fácil Vamos 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 Verdadeira Tudo vira fácil Vamos Bora Existe confiança Não precisa olhar pras costas É isso É isso Me enfrenta Let's go, negão Tudo bom? Muito demais E um sorriso Menino com o bate Tá falando Tá falando que ele ia ficar bem mais vistoso Vai, não vai mudar Olha aí Tá bonito, hein Tá bonito pra caralho Muita pessoa, mano Não, porra aí Eu tava com medo disso Não, ficou bonito Normalmente fazem grosso Eles, mano Não, tem que ser fininho Gol Um 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 Puxa 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 Cinco Quatro Seis Sete Sete Oito Duas Nove Uma Pega aqui, Bruno Pega aqui Pega aqui Diminui uma refeição Quer dizer As calorias são as mesmas Eu que Peguei a refeição seis Brunão E joguei Fraccionei Entre as cinco Ah, entendi E aí eu consigo mais espaço Pra digerir a comida E consigo acabar a refeição Mais cedo no dia Então eu consigo fazer uma distão boa Durante a noite Acordar O peso Tá no 26.1 Top O peso tá bom pra caramba Tô no peso do 212 já No peso E aí, tipo Eu tava com duas filé mignon Só com uma no café da manhã As outras quatro Só tilapia O Rude é característico A preparação dele inteira Se ele ficar dez anos comendo Ele vai comer sempre tilapia Tilapia Filé mignon Nem claras eu não vejo ele comer Ovos É a primeira refeição Ele já começa com filé mignon Normalmente é assim E sempre essa variação Ou mantém a mesma quantidade Ou diminui A quantidade de filé E aumenta a quantidade de tilapia Substitui Máquina boa Boa pra caralho Eu não uso muito Mas ela é boa Eu coloquei o pé um pouco mais pra baixo Pra dar mais amplitude Pra criar mais gravidade Bravo Que bom te ver, irmão Vem do mar Tá bem? Bruno, eu tava querendo criar um desafio aqui pra você Qual que é o desafio? Qual o desafio, Bruno? 35 repetições Pra sua carga Aí, aí Mas não sei o que é um desafio Já, Chico Mas me desafiar Nossa, cara Que fácil Se tu quiser essa merreca aqui Eu faço agora Vai ter aquecer Sem nada Aí, ó Cinco semaninhas Pra competir aí Isso aqui, ó Cinco semaninhas? Cinco bandera Ah, suave É mesmo? Ah, caminhada no parque É no parque Você já tá ligado, né? Você Você é um cara Ó Quando sair o vídeo Aí você já vai pegar a visão humana Já vai pegar Já vai pegar Ó Magulidona Vai estar comemorando Escolar um chandão aqui, né? Ah, moleque Sabe o que a gente quer agora? É isso mesmo Que é que você Faça uma frase aí Cantando aí rápido Assim Só uma coisa Um flow aí Rapidão, assim Dá um trap aí pesado Um trap pesado? Vou mandar aqui Só um verso da minha música, então Um Eu não converso sobre problemas Eu só resolvo e pronto Vambora A ver? Solução Vem que foda Vou te ver Irmão, obrigado pela motivação Vambora, vambora Isso é isso Sério Pássimo Vamos Sua Vamos Boa Excelente Muito bom Muito bom Amplitude boa? Lá embaixo, mano Lá embaixo Só dois caras que fazem graça A espiritualidade Ele e o Nick Mais uma? Ela parece leve Mas não é leve Barguinha Vou contar aqui Certas coisas muito profundas Que Marcelo Chabo Acho que falei com duas pessoas só Começa em 2019, Bruno A minha ex que faleceu Por conta de câncer Foi Foi ela que me levou Para a Olimpia Ela que me finalizava Ela que me ajudava Ela era o meu suporte Há uns quatro anos juntos E Ela estava com um tumor No pé Era para ser imputada Os médicos decidiram Que queriam arrancar só o tumor Não quiseram imputar Espalhou pelo corpo Foi para o fígado E ela acabou por falecer Em final de 2019 E Eu perdi o amor pelo bodybuilder Foi Porque Era a pessoa que me dava suporte Era a pessoa que me levou Até Olimpia E daí Eu não queria competir mais O propósito Naquele momento acabou-se E Eu sentia muito em dívida Com tudo que ela fez por mim Eu nem achei o melhor namorado Porque eu era muito egoísta Por conta do bodybuilder E Fiquei em dívida Porque não pude compensar E daí Quando eu Em 2020 Eu descobri Os tumores do meu fígado Então Quando eu fui fazer a gravação no Rio Quando eu me machuquei Eu queria que aquilo acabasse ali Eu procurei Acabar com a minha carreira ali Então durante Esses três anos Eu escondi uma depressão Eu mascarava Eu sorria Eu andava Mas eu não tinha prazer por nada Encontrei prazer Ajudar A ver vocês bem Ajudar O meu prazer é esse Ver vocês bem Bem Vocês ganharem Vocês vencerem Era Era o meu refúgio E aí quando eu começo a me encontrar Em 2023 Perdemos o nosso Cristo A minha salvação Pra não te suicidar As minhas cachorras As minhas cachorras Eu tava sem chão Então quando eu fiquei próximo de você Foi ali que eu senti uma amizade tão verdadeira Eu falei A mais esperança na vida Tem pessoas Realmente Passam tanto O pior que eu Estou aí sorrindo E fazendo trabalho E eu fui Recuperando forças E fiz esse propósito Não queria que fosse esse A gente criou crise aqui Mas encontrei um propósito Por homenagear o Cris em Toronto Falei É por ele Mais uma vez Sinto-me em dívida Que eu podia ter feito muito mais Por aquele moleque Por mais que eu entreguei muito Eu queria mais Que era o sonho de Altara Fazer o que eu tô fazendo agora É pelo que eu vivia Então Quando a galera acha que eu faço fácil Eu sinto a presença de vocês A vossa energia Então só quero homenagear Com gratidão Cada mensagem Cada força que vocês fazem Cada esforço Que eu tá bem Então Esse é o propósito De ir pra Toronto E fazer as coisas acontecer Vamos buscar Vamos buscar isso aí Vamos buscar Então Eu aprendi Só agradecer Até por esses momentos Agradecer, agradecer, agradecer E eu sei que A mensagem que vamos mandar Com essa jornada aqui É bem mais que o troféu É bem mais que o título É um legado Aonde as pessoas Estiverem Por baixo Existe sempre uma esperança E a esperança É fazer bem Para aqueles que estão aqui Mais Pessoalmente Que eu acredito Espiritualmente estão A gente De entregar Isso pra elas Com gratidão É o que a gente vai fazer Vamos embora Vamos Vamos Agora mais Oh, boy. Eu tenho que dar uma honra. Eu vou ter que... Os jogadores campeões não se deixam bater pelos obstáculos. Eles os enfrentam diferente. Com coragem e intensidade. Fui! Vamos! 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 Vem! Vem mais! Mais! Vamos! Marificuldade. Agradeço. Será a fortalecer. A coisas bem grandiosas. Que vão aparecer. Na sua caminhada. Vou! Sinto que merecer. Espero que nada faça. Nada dá-te. Faça acontecer. Faça promover. Tudo a gosto. E a consequência. E o seu esforço. Muito bem. O trem de hoje pode ter acabado. Mas a jornada apenas está começando. Estou determinado a alcançar o topo. E não importa o que aconteça. O trem? No BS, 2 mileles. Sonata pode ser construído. Esse Julius Bauman, o protagonista.